E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Daniel Sininho e nesse vídeo de hoje eu venho trazer para vocês aqui um comparativo entre duas APUs. A primeira será o Ryzen 7 5700G e o segundo será o Ryzen 7 4750G. Vamos trazer um teste em 5 jogos associado a placa-mãe Asus TUF X570 Plus, 32GB de memória operando 3600MHz e a placa de vídeo será o vídeo integrado dos dois processadores, beleza gente? Então já peço que você se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificações de mais vídeos, deixe seu like que ajuda a nossa canal a crescer demais e sobe a vinheta aí. Bom gente, voltamos aqui. O primeiro jogo da bateria de teste será o League of Legends. A gente rodou ele em 1080p, preset sendo muito alto, Ryzen 7 5700G ficou na frente com 152 de média e 92 de mínima. E o Ryzen 7 4750G ficou com 121 de média e 91 de mínima. Chegamos agora ao PUBG, a gente rodou ele também em 1080p, preset sendo muito baixo, a gente veio com o Ryzen 7 5700G ficou com 56 de média e 43 de mínima. E o Ryzen 7 4750G ficou com 53 de média e 34 de mínima. Chegamos agora ao Dota 2, a gente rodou ele em 1080p, o preset melhor visual, a gente veio com o Ryzen 7 5700G ficou na frente com 186 de média e 93 de mínima. E o Ryzen 7 4750G ficou com 143 de média e 87 de mínima. Chegamos ao Overwatch, a gente rodou ele em 1080p, preset no baixo, a gente veio com o Ryzen 7 5700G ficou com 77 de média e 64 de mínima. E o Ryzen 7 4750G ficou com 73 de média e 56 de mínima. Chegamos ao último jogo da bateria de teste, que será o Shadow of Tomb Raider. A gente rodou ele em 1080p, preset no baixo, o mínimo do jogo, o Ryzen 7 5700G ficou com 36 de média e 30 de mínima. E o Ryzen 7 4750G ficou com 33 de média e 26 de mínima. Chegamos agora ao quadro geral, o quadro que a gente soma todas as médias e dividindo por 5, que foram 5 jogos testados. A gente veio ganho do comparativo foi o Ryzen 7 5700G com 101,4 de média. Em segundo lugar veio o Ryzen 7 4750G com 84,6 de média. Isso significou um ganho de 19,8% do Ryzen 7 5700G sobre o Ryzen 7 4750G. Beleza gente? Gostaram do comparativo? Deixa aqui nos comentários aí, qual desses processos você pretende levar pra casa? Qual desse CPU você vai investir? Deixa aqui nos comentários. Peço esse sistema no canal, ative o sininho pra receber nossos novos vídeos, deixe seu like que ajuda a nossa canal a crescer demais. Até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho